Galera, pra quem não sabe, sem dúvidas, os astro-toilets são os inimigos mais perigosos da série Skibed Toilet. Bom, mas é difícil em dizer quem é o astro-toilet mais forte. Bom, tem o astro-toilet destructor, o astro-toilet cair, cair. Ah, Mother Chip, mas é difícil dizer quem é o mais forte. Tem gente que fala, ah, ele é o mais forte, ah, o tal outro é mais forte, esse forte, o outro é mais forte. Mas é difícil dizer quem é o mais forte. Bom, se você quer saber quem é o mais forte, então fique nesse vídeo, que hoje a gente vai descobrir quem é o astro-toilet mais forte. E o vídeo de hoje é Batalha de Astros. Astro-toilet Deltoyner contra o astro-toilet Juggernaut. Vamos ver quem é o mais forte de hoje. Mas antes já deixa o like, se inscreve no canal. Porque se você não se inscreve no canal, vou ficar triste. Vocês não iam gostar de me ver triste, né? Então, eu peço esse favorzinho. Se inscreva no canal, por favor. Então, bora para o vídeo. Bom, olha só, gente. A primeira aparição do astro-toilet Deltoyner é lá no episódio 70. Quando ele vai matar o G-Man, o Steve Cientista chega e impede. E o astro-toilet Deltoyner estava com seu parceiro Ufo-toilet. Então, eles ficam com medo do Cientista e vão embora. E depois disso, ele nunca mais apareceu. Bom, isso até o episódio 70. Porque ele consegue facilmente destruir o upgrade do Skibe de DJ. Então, ele estava muito forte. Ele conseguiu absorver e atirar que volta o laser do Titã Cameraman. Ele conseguiu desviar do laser do núcleo do Titã Tei Venming. Ele também falou que os Titãs iam. Então, ele consegue pegar a espada do Titã Tei Venming e arremessar. Então, ele vai embora. Então, um ponto para o Detailer. Bom, a sua próxima aparição, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei. Não vou me julgar se eu errar alguma coisa ou esquecer de alguma coisa. Bom, então, a sua próxima aparição é na Season 23. Então, ele está conversando com seu parceiro Ufo-toilet. E eu acho que o astro-toilet Deltoyner falou que ia caçar o Gêmeo. Bom, depois, ele só aparece no episódio 71. Então, Deltoyner estava muito forte no episódio 72. Mas o Deltoyner estava tão forte, tão forte, que ele até voou a carro de Titã Tei Venming. Ele conseguiu pegar um mini-esquibidzinho e quebrar e arremessar para o Gêmeo. Ele estava muito forte. E no episódio 72, quando achou que o astro-toiletoyner ia acabar com o Gêmeo, ia quebrar o Gêmeo inteiro, estávamos enganados. Porque o Gêmeo era muito mais forte do que ele, mas o Deltoyner também é ativo. Porém, ele conseguiu se defender várias vezes, conseguiu desviar algumas. E se precisava fugir, ele fugia porque o Gêmeo estava muito forte. Ele até ficou ensinado com a força que o Gêmeo estava, porque o Gêmeo tinha saído de cara, de uma pessoa, de um esquibid fraco, que sempre podia, que era super medroso e fugia, para agora um instinto de tolite mais forte do que a gente pensa. Então, mas o Deltoyner cai na tira do Gêmeo, com essas bolinhas aí, meio... Essas bolas amareces feras-vermelhas. Então, ele começou a se autodestruir. Então, agora vamos para o Juggernaut. O Juggernaut conseguiu, com a peça, um tiro derrubar o Titã Speakerman. E ele conseguiu, também, com um tiro, destruir o escudo de May. Explodiu o escudo dele. Então, ele estava... Ele conseguiu, com um tiro, derrubar o nosso cinegrafista, também, a mutante Skibid Woman. Mas é difícil, é ainda. Mas, também, dois, pela força e, perdão, dois pontos para o Juggernaut. Mas, eu acho que o Juggernaut ganha, porque ele é muito mais ágil, muito também, e muito mais inteligente. Porque, no episódio 72, se o Juggernaut não tivesse aparecido, o Deltoyner morrido. O Deltoyner também é forte, mas, não tão forte quanto o Astro, Toilet e Juggernaut. O Juggernaut também. O Juggernaut é muito mais forte do que o Deltoyner. Eu não estou querendo dizer que o Deltoyner é fraco, que ele não conseguiu nada, não. O Astro, Toilet e o Deltoyner conseguiu matar vários Cameramãs. E, também, bom, na minha opinião, eu acho que o Deltoyner já matou vários agentes. E, também, alguns Skibids. Então, mas ele foi o menos que se viu nessa série. Ele foi o menos que apareceu. E o Juggernaut que mais está aparecendo agora. É até onde eu sei. Mas, gente que tem dificuldade de dizer ainda. Quem é o mais fraco? Também, quem é o mais forte? Porque o Juggernaut tem uma inteligência maior, tem mais agilidade, mais força. E o Deltoyner, ele só consegue ir rápido, pegar Paisers, algumas coisas e arremessar de volta. E o Juggernaut, não. Ele consegue, com apenas um, destruir várias coisas. Então, ele é um Astro muito forte. Eu acho que ele é impossível de ser derrotado. Tem um escudo ainda por si. Enquanto o Deltoyner só consegue se defender. A ver. Os. Veres. Então, eu acho que, provavelmente, o Juggernaut ganha. Com certeza, ele ganha. Então, ele, eu acho, todo mundo achou que o Jim, que o Juggernaut tinha chance nenhuma contra ele. Se não fosse pelo Astro-Polet, o Deltoyner teria morrido. Então, é foi o vídeo. E tchau. 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 Tchau.